Você tem que estudar para ser alguém na vida. Ouvi muito essa frase quando eu era mais novo, era estudante no ensino médio, no ensino fundamental. Você tem que estudar para ser alguém na vida, você tem que estudar para ter sucesso. Agora eu te pergunto, o que é ser alguém na vida, o que é ter sucesso? Sucesso financeiro? Será que, por exemplo, você considera um jogador de futebol, um cantor, um político, será que essas pessoas conseguiram ter sucesso financeiro ou, sei lá, um grande desempenho, sucesso na vida? Por que estudaram bastante? Por que aprenderam muita matemática, muita geografia, português? Não, eu não me tocava disso. Eu ouvi muito essa frase. Você tem que estudar para poder ter um bom emprego, para ter sucesso financeiro. Eu imaginava assim, né? Aí eu comecei a dar aula, comecei a ensinar matemática. E, no início, eu repetia isso para os meus alunos. Só que aí eu fui trabalhar com algumas pessoas de situação financeira bem melhor do que a minha. Classe média, classe média alta. E eu repeti isso para o menino uma vez. Olha, cara, você tem que estudar, cara, para poder ter um bom emprego, ganhar bem e tal. Tentando convencer a pessoa de que valia a pena estudar para ter um sucesso financeiro. Só que o menino já tinha uma família rica, praticamente, né? E mais do que isso, o papai dele ficou rico, não foi estudando não, cara. Foi trabalhando, muito. Então, como é que eu vou convencer o cara de que para ganhar dinheiro, para ter sucesso financeiro, é uma condição necessária você estudar? Ele disse, professor, meu pai, ele trabalha no comércio, ele distribui frutas, ele trabalha com... ele tem um distribuidor, uma coisa assim, e a gente vive bem, né? Só faltou dizer assim, o senhor estudou bastante e nem é. Nem tem tanto sucesso financeiro quanto a gente. Cara, eu parei assim na hora... É mesmo, ó. É mesmo, você tem razão. Então, para que estudar, né, cara? Por quê? Quando a pessoa é pobre, quando a pessoa sai lá de baixo, uma alternativa muito boa para ter sucesso na vida é estudar. Você pode passar num concurso, você já vai ter uma vidazinha ali melhor, um salário que não vai ser um salário mínimo, né? Uma jornada de trabalho que não seja tão pesada, certo? Mas essa é a única maneira que tem para a pessoa ter sucesso financeiro? Claro que não. A pessoa pode ser... Cara, tem funkeiro que ganha em um show o que um assalariado ganha num ano. Ou mais, né? O cara também pode ser um jogador de futebol, um cantor, várias coisas. A menina pode ser uma atriz. E é ótimo que as pessoas consigam sucesso financeiro desses modos também. Não vejo nenhum problema nisso, não. Tá? Eu apenas queria desmistificar essa ideia que o pessoal tem de que é o único caminho estudar a coisa... Não necessariamente, cara. Agora, eu adoro estudar. Eu acho que as pessoas deveriam estudar porque aprender é bom, cara. É prazeroso. Eu gosto de aprender. Gosto de estudar. É tanto que eu não estudo só matemática. Eu estudo várias coisas que despertam em mim o desejo de saber mais. No caso, eu já comentei aqui. Eu gosto de matemática. Gosto de inglês. Gosto de música. Claro que o que eu estudo mais é matemática porque eu trabalho com isso. Mas essas outras coisas, pra mim, pô... Mexem com o meu coração. E eu acho que faz bem pra alma, sei lá. Por que você estuda hipérbole, por exemplo, na matemática? Sei lá. Pelo mesmo motivo que a gente lê um romance, um livro, uma história. Porque faz bem pro espírito, sei lá, cara. É legal. É interessante conhecer as propriedades, conhecer os padrões, conhecer as coisas. Desafiar o conhecimento que a gente tem sobre um assunto ao resolver uma questão. Quando a gente resolve, tenta resolver uma questão, a gente tá desafiando. Será que eu já sei o suficiente pra resolver isso aqui? É um desafio. É sempre legal. Gosto disso. Tá? Mas esse caminho de você estudar essas coisas não é o único caminho pra poder ter sucesso na vida, não. Agora, geralmente... Vou dizer, é mais fácil... Pra quem não é rico, pra quem é pobre mesmo... É mais fácil ter sucesso na vida estudando e arranjando ali um emprego, né? Conseguindo passar num concurso, alguma coisa assim. Do que a pessoa se tornar, por exemplo, um cantor de funk. É muito difícil. Mas eu acho até engraçado porque o pessoal diz assim... Ah, o funk ali tem uma letra muito boba, cara. Como é que esse cara consegue fazer sucesso com uma letra besta dessa? Como se fosse coisa muito simples. Ah, é muito simples fazer uma letra de funk. Aí eu te desafio, cara. Faz lá uma letra de funk e tenta ficar rico igual o cara ficou. Será que você consegue, já que é tão fácil? Não é tão fácil assim. Então, tudo envolve conhecimento. Se não for conhecimento dos estudos, assim, matemática, português, é conhecimento da vida, é conhecimento do mundo. Porque por cara ter sucesso, o cara precisa aprender. Nem que seja sobre a vida, sabe? Sobre a sociedade. Por exemplo, o cara faz uma letra dessas de funk. Ele tem que imaginar, pô, o que o povão vai gostar? Ele tem que saber isso. Ele tem que ser inteligente, de certa forma. Sabe? E todo tipo de conhecimento tem seu valor.